Fala, galera do YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos jogar a demo do jogo chamado Clética, que é um jogo multiplayer estilo Little Company. Porém, ele ainda é uma demo, então talvez não esteja completo. E hoje estou aqui com o meu amigo Caputino. E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Luciano e hoje eu estou aqui com o meu amigo Mount. Fala, galera! Mount Gameplays na área. Mais um videozão e hoje eu estou na presença de Mr. Fowl. E aí, galera? Mr. Fowl Games aqui. E vamos lá fazer o padrão, que é deixar o like e daqui a pouco vocês voltam e comentam a parte que vocês mais gostaram, né? Certo? Vambora. Caralho, deu até a minha alma, mano. Vambora, vambora, vambora. Gostou, gostou? Foi bom? Eu me senti assistindo um canal infantil para criança de 15 anos. Sim, sim. Deve ser muito esquisito para quem descobre o nosso canal agora. E do nada veio com quatro marmanjos fazendo um intro, estilo 2012. Eu não sei se isso é bom ouvir pra gente, porque é uma que dá joinha, mano. O Caputino criou a sala mesmo. Os caras chegam, um cara que nunca viu nós e falam caralho, esses caras de 50 anos, mano, que botaram em 2005. Eu entrei no Cap, hein? Oi, Cap! Encontrar sessão. Como é que é teu nome, Cap? Luciano. Não, cara, como é que entra no seu jogo? Você invitou? A sala é Toquinha e a senha é Prepúcio. Mas não existe sala Toquinha? Ah, existe sim. Qual que é a senha? Qual que é a senha? A senha é Prepúcio. Tá, tá legal. A V, eu não quero apertar a V pra falar. Eu tô condenado à Clédica! Jogar... Gente, o jogo está com a tela cortada, porque o jogo, quando eu abri ele, ele falou o seguinte... Esse jogo, pra ter uma melhor ambientação e melhor imersão, use a tela cortada. Então, eu tô usando a tela cortada, tá? Salve, Jeregotango! Eu tô ouvindo, Jeregotango. Vocês estão me ouvindo bem, Jeregotango? Vou apagar a luz, pra ficar mais vibes. É meio de terror? Fala, eu tô te ouvindo. Tô ouvindo vocês. Ah, sei lá, Monti. Não sei se é terror, mano. Fala, fala, fala. Né? Galera, o que vocês acham de tapete persa, esse tapete aqui? Cara, eu acho que tem o seu lugar, dependendo do contexto. Tá. Cara, bacana. Eu acho que combina com o ambiente aqui, não? Nada a ver, mano? Olha, olha o que diz que... Violãozinho, violãozinho legal. Com o ambiente meio borro, assim, né? Borro chique. Olha o que tem aqui. O que é um borro, mano? O que é um ambiente borro? Por que tem um esperma na minha vida? Parece um esperminha nadando. Tem botão pra apontar? Aqui, ó. Lê aqui o tutorial, ó. Camô, scop. Tá. Camô, significa atlético isso daí, mano. Isso aqui é Giorgio. Cara, por que que tá falando pra eu jogar fezes na sala do conselho? Vocês têm a missão? Se você apertar tab, você vê a jogar fezes na sala do canteiro? Hã? Eu acho que quando aperta tab, ele corta. Eu é, gente. A clédica deve ser essa prisão. Sei lá se é uma prisão isso daqui, mano. Não vê se vai cortar o que eu tenho... Cortou, cortou, cortou. É, quando aperta tab, corta. O meu tem incêndio de um depósito de esterco no andar 2555. Não, o meu não tem esse não. É diferente. Deixa eu... Eu tenho que matar o padre no andar 451. Deixa eu apertar essa aqui e ver os comandos. Dois minutos. Infecção de um colega de partido de terceiro grau. Sprint, agachamento, drop, garrafa de gota G, utilização, modo de câmera C. Deixar um colega de equipe ser comido por um devorador de concreto. Emoções é B. Vamos ver quais andares que a gente tem em comum? Dá licença. Toma, então. O Pangang Nansstyle. Mentira! Como? O Pangang Nansstyle. É B, é B, é B. Aqui, ó. 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 Toma, então. Ó. Ó. Toma, então, mano. Vem aqui, vem aqui. Ó, ó. Ó, ó, ó. O Bicudar tá cara, hein. O Bicudar tá cara. O Bicudar tá cara. Não vou me cuidar? O Bicudar dá uma Bic. Gira, gira. No 3, no 3. Todo mundo no 3, vai. Aqui, ó. 3, 2, 1. Galera, eu errei. Eu errei a dança de novo. Cara, o cara errou a dança, mano. Você errou o nosso... É dança 1? É dança 1? Ó, você muda de câmera, viu? Terceira pessoa. E aí? Vambora? Vambora? Não, calma aí, calma aí. Vamos ver quais são andares que a gente tem em comum primeiro. Eu tenho 42. 42 pra mim. Muta, tá? Muta quando vai. 42, eu também tenho. 42, eu também tenho. Eu não tenho 42. Eu tenho o quadragésimo, o quinquagésimo, o primeiro andar e o 69. Eu também tenho o quinquagésimo, o quinquagésimo, o primeiro andar. Tem que matar o padre. Eu tenho o 2, 555 e o 69. Eu tenho 69, eu tenho 69. Furtar duas latas de cerveja? Nossa. Como que o jogo... Tá, então tá. Mano, dá pra arrumar. Mas eu tô arrumando. O que que você tá fazendo? Tá arrumando o elevador, sei lá, mano. Você acha que você tá arrumando? Ué! Eu tô tomando dano! Tomei choque, para! Meu Deus, eu quase morri, mano. É, eu tô arrumando, velho. Deixa eu arrumar aqui. Arrumei, pronto. O cara não sabe arrumar, né? Tomei dano, eu tô com 80 de vida. Eu também, tô com 60. Tenho ativamente errado. Ó, peguei gasolina. Ah, tem que botar gasolina aqui no tanquezinho, aqui, ó. Ah, olha lá, olha lá. Gente, não olha pra cima, não olha pra cima. Meu Deus, tem uma boqueta. Ih, caramba. Uma boca, mano. É uma boca. É a língua, é a lanterna. A língua é a lanterna, mano. E aí, como é que para? Parei no sexto andar, foda-se. Nada a ver? Por quê? Não sei, ué. Pra gente dar uma olhada, não? Não, vamos aí, vamos aí. Ó, tem que pegar as garrafas aqui, eu acho. Ah, peguei uma garrafa. E a garrafa, você joga pro G aqui. E pra que que pega a garrafa, mano? Acho que é pra arremessar em monstro. Ué. Ó, tem balde. Ó, mais garrafa. Dá uma pra mim aí também, bebê. Eu também quero uma garrafinha. Nada a ver? Valeu, valeu, valeu. Dá pra abrir porta? Cara, abre, é só chegar nela e andar. Ó, peguei kit, ó. Cura, cura aqui quem quiser. Cura aqui, ó, na mesa. Eu vou de onde? Peguei. É, que você não pega, você se cura direto. Tá. Ó, ó. Ai, o bicho aí, cuidado! Aonde? Que bicho? Que bicho, é uma mina. Só não pegou dinheiro ali. Nossa, parece uma minhoca. Que susto, cara! Cara, eu tava testando se tinha friendly fire. Ele tem. Não tem mina nenhuma, cara. Aqui, galera, ó. Que que é mina, cara? Aqui, mano. Não, a mina é isso aqui, ó. Vou jogar um negócio. Onde tem mina? Não é mina, isso não, maluco. Ai! Caralho! Era uma mina, gente. Era uma mina. Tô falando que é uma mina, cara. O cara saiu voando. O cara saiu voando. Não sei, eu não tenho. Ó, tem um mapa aqui, ó. Olha o mapa. Mas qual que é o nosso objetivo nesse jogo? É pegar item também? É item levar de volta pro elevador, eu acho. Eu peguei uma chave inglesa, mano. Gente, amigo do respawn aqui, ó. Quem que tá correndo ali? Ah, é o Fall, mano. Amigo do respawn aqui, vinte e oito garrafas. Deve ser pra ir. Ah, hein. Dar respawn no amigo? Tá, entendi. Aonde? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Aonde vocês tão vendo isso? Amigo do respawn. Ah, vinte e oito garrafas pra dar respawn no amigo. Ah. Foi, a gente já dispersou duas com a mina. Complicado isso aí. Ah, tô bom pra pra base. Mas já? Não tem mais pra lá? Não, não tô pra base. Ué, mas não tem nada aqui? Ah, minha lanterna venceu. É, pelo menos alguém aí na tua vida tá vencendo, né? O Fall pegou, ele tava com a vida cheia. Tem mais pra cá, ó. Que isso? Cara, que eu soubeu o Fall. Tu me bateu? Eu esqueci que dá dano, mano. Como que bate? Cuidado com a armadilha! Armadilha atrás de você! Cara, era pra você cair na armadilha, Fall. Tem um defunto aqui, gente! Um defunto aqui! Onde? Quer velar o corpo dele? Oi, ó. É, tem que velar o corpo do Mount, eu acho, família. Tem mais corpos aqui. Ele morreu! O Mount é o outro, gente. O Mount é esse aqui, não é esse aí, não. É esse aqui, ó. Mas ele tá aqui pra mim. Ele tá aqui pra mim. Ele tá meia vida pra mim. E esse corpo que tem uma barra de progresso nele? Então, não é o Mount? Não, é esse aqui, o Mount. Tenho certeza. Ué, cara, como é que ele morreu, mano? Ele passou na mina? Uma explosão! Alguém passou em alguma armadilha aí. Tem que tomar cuidado com esse lugar aqui. Pô, tem kit que eu preciso, que eu tô sem vida. Nice. Eu tô com quatro de vida, cara. Acabei de ver. Quatro? Ó, outro kit aqui, ó. Deixei um kit. Quarenta e seis agora. Gente, esse jogo tem monstro, afinal? Tem. Tem, não sei. Tem que juntar a garrafa agora pra reviver uma garrafa. Mano, eu caí! Eu caí na trap! Ai! Ah! Meu Deus! Ele saiu... Pô, o cara saiu morreu, mano. Ele saiu voando, mano. Pô, mano. Por que que você tá abrindo a trap? Dá pra você cair. Mano, e agora? Dá pra levar ele? Como é que leva... Mano, como é que vai reviver nossos parceiros, mano? Ah, velho. Esqueci que os caras criam. Mano, não tem mais nada nesse andar. Vambora. Você deve ter alguma missão de ser traidor. Não é possível, mano. Não é possível. Mano, eu tô ouvindo barulho do elevador, velho. É, ele tá com foco. Ah, não. Não é o elevador, não. Ah, ó. Dá pra pegar o item aqui e guardar, ó. Tem uma nova. Combustível low. Mano, como low? Tá cheio o combustível. Então, como é que a gente descobre que o andar tá bom, mano? Ah, mostra o recurso ali, ó. Que tem no andar, ó. No 9 não tem nada, ó. Ó, no 10 tem combustível. Vamos parar no 10, então. Mas e os amigos? Ah, eu não sei. Tem que pegar as garrafas e revivê-los. Será que eles anotam? Ó, tem um monte de garrafa aqui. Vambora. Vamos junto ou vamos separado? Vamos junto, vamos junto. Ó, aqui, ó. Tem um buraquinho, ó. Ó, tem mais garrafa aqui. Ó, tô com 8, tá? Ó, 8, 9, 10, 11... É 22, é 22, é 22. Mano, tem uma outra mina terrestre ali, cuidado. Eu tô com 11, você tá com quantas? Tá com quantas? Tá, termelique, tá, termelique. Tô com 10. Pau! Pau! Ai, tô tomando dano! Eu também, corre! Vai pro elevador! Tem 30 segundos! Vai, 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 vai! Vem, Val! Val! Não é o caminho! Vai! Aqui, cara! Gente, temos um problema. Mano, a boca vai me... Me matei. Me matei com... Valeu, valeu! Cara, eu me matei, porque, né... O Fal, o Fal, por que você parou na porta do elevador, mano? Você fechou a porta, mano! Mas você parou na porta, você não entrou! Não, eu não parei! Eu fui entrar e você fechou! Vai, cria de novo aí, cara. Eu fui entrar e tu fechou, mano. Olha o clipe depois! Eu matei os três. Não, mas eu entendi. Puta, mas como é que a gente deve pro andar 2558? Então... Porra, é muito longe. Não, acho que 2000 é demais. Mas eu acho que, ó... Você viu? Tem os andares que tem as coisas. A gente tem que pegar os... Os itens, né? A gente vacilou ali no primeiro, a gente parou num que não tinha nada. Então a gente, às vezes... Sim. Melhor descer pro melhor. Gastou combustível à toa. Isso. Qual que é teu nome? Entrei. Luciano. Toquinha? É prefúcio? É. Toquinha sem prefúcio. Mas você dá pra entrar sem... Não, entrei com prefúcio. Salve! Salve, salve. Vamos, vamos, vamos. Vambora. Bota gasosa aí. Ah, já tem gasosa. É, aqui, ó. Não tem nada. Ah, deixa eu ver os objetivos, né? Qual andar que tem aqui? Nada. O meu... O meu é 40... Eu tenho... Para no terceiro. O terceiro só tem combustível. Ó, no andar 69 eu tenho desconto absurdo nas garrafas, tá? Tá, vamos pegar as garrafas. Tá. Gente, precisa de quatro pessoas pra abrir aqui. Vem aqui. Precisa de quatro pessoas pra abrir essa porta. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá, tá, tá. Salvei. Apertei. Pra abrir mais rápido. Segura, segura o botão de abrido. O segurante. Segura. Vai, 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 vai. Aperta a lanterna aí, aperta F. Pra que a lanterna, cara? Vai gastar energia. Nossa, aqui vai ter item bom, hein? Tô com medo. Acho que vai ter moço aqui. Legal, legal. Tem nada, é impressionante. Eu vou na frente que eu não tenho muito medo não, hein? É, eu percebi na última. Ah, mate, você não tem medo. Eu tô indo. Socorro! Socorro! Calma, cara, calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Pronto, tá tranquilo. Ai, não, não tá tranquilo não, tá tranquilo não. Kit médico. Ah, tá de boa, tá de boa, galera. Toma cuidado andando por aí, das cores aí. O alo fica em habilitar aqui. Mano, é o alo, né? Eu achei combustível. Para de me tratar mal. Não habilitei nada. É o Mount que tá aí. O Mount que é o na armadilha. O Mount que é o na armadilha. Como é que você quer que eu arranque o pé dele? Como é que você quer que eu arranque o pé dele? Hein, ô? Zé. Olha você aqui, Lulu. Seu Jão. Eu Conde. Eu Conde? É o Zé, mano, esse cara. Eu achei um Combusta. Botão Demote é o... B, B. Já guardo o Combusta. Vou guardar o Combusta. Vou guardar o Combusta. Guarda, guarda. Combuchar? Estamos com dois Combustas. Coisa boa. Eu vou para esse lado aqui, tá? Perfeito. Cara, eu acho que esse jogo não tem monstro, não tem nada, tá? Eu tô achando que... Putz. Vamos ver, né? A gente marca aí. Né? Que é uma demo, né? Acho que não tem muita coisa ainda. Só para mostrar como é que vai ser. Será que tem monstro nesse jogo? Então, eu acho que, mano, como é demo, eu acho que não tem, tá? Eu acho que tá bem cru. Essa mina é só pisar em cima. Ó, tem geladeira aqui. Cara, alguém descobriu que é só pisar em cima. Alguém pisou. Alguém pisou. Você ouviu? Eu ouvi. Foi você? Não, fui eu. É só passar devagar que ela não explode, Cap. Não, tem que passar pelo lado. Ah, ele não tem nada. Mano, será que o Malch morreu de novo na mina, velho? Mano, eu não duvido. Eu também não duvido. Ele é meio desses, né? Caramba, por que você chutou o balde? Às vezes a gente tem que chutar o balde mesmo. E a dieta? Como é que tá o whey da Groot? Cara, hoje, essa semana eu fiquei mal, daí eu dei uma quebradinha de leve. Hoje eu comi coxinha, mano. Se você quiser mais marinho, não passa aqui no meio pra gente. Quem explodiu a bomba? Passa aqui no meio. Foi eu. Não dá pra passar, cara. Como vai passar aí? É só entrar aqui. Nossa, mas a gasolina tá lá. A única gasolina do bagulho. Não, nós temos três já. Não dá pra dar a volta? Eu peguei uma, eu peguei uma. Não enxergo nada. Ah, não dá pra entrar, não. Vou tentar dar a volta. Cara, acho que não dá pra dar a volta, não, hein? Dá pra entrar, não. Esse aqui é o Briar Plus 2, a Yane, o Briar Plus 47. Não tem nada aqui. Aqui não tem nada. Cara, eu acho que vamos embora, né? Descer pra um andar mais interessante, talvez, né? Esse andar tá meia bomba. Tá meia bomba, tá bem meia bomba mesmo. Às vezes o andar meia nova é legal, mano. Mano, eu me perdi. Também. É aqui, é aqui, é aqui. Ô, galera, descobrimos que nós podemos upar o nosso scanner. Como? Qual que é o scanner? Ó, tem scanner lá em cima, ó. Level 1, é... Ô, louco, upou pro nível 3. Mas como que usa? Ah, não. Por que que tá 3 agora? É o terceiro andar? Como é que upa o scanner? Mas onde que upa? Ah, calma, e essas caixas? Será que precisa da chave de fenda pra quebrar? Vamos aí, calma aí. Peguei, peguei, peguei. Sim, sim. E onde é que upa pros itens? Já se abriu? Ah, pegou a chave de fenda. É, tem uma chave de fenda elevadora ali. Barulho esse. Ah, vambora mesmo, vambora. Vambora, vambora, vambora. Tem um barulho de perigo aqui, não quero mais. Só puxa então. Segue. Ó, vamos deixar um nível mais baixo, talvez? Vamos, vamos. Ó, mas tem que consertar... Ah, não, já tá consertado. Vou botar a gasosa, tá? A gente tem dois combustíveis. Já botei. Mas já acabou essa daí. Acabou. Eu tenho um objetivo no 451, indo nessa velocidade. Mas isso é o objetivo mesmo? Eu acho que é só pra ganhar... Buff. Nossa, mas realmente 451 nessa velocidade é tempo, tá? Deve ter algum atalho, alguma coisa assim, não é possível. Cara, mas como é que upa essa porra aí? Eu queria saber, mano. Ah, eu tenho o objetivo de roubar um banco só com o dedinho. Como é que é, cara? Ô, vai acabar o nosso combustível, gente. Tem que parar. Para no 12, para no 12. Faz a varredura, faz a varredura. O que que tem aqui? Eu não vi. As caixas, as caixas. Ó, um monte de caixa aqui, ó. Quebra aí. Mas vou quebrar pra quê essa caixa? Porque tem coisa dentro, né? É, tô vendo. Eu tenho... Cuidado com a armadilha. Volou, o cara pulou por cima. Cara... Eu tô ouvindo uns barulhos susa aqui. Ó, tem cura aqui. Tem alguém machucado? Eu tô de boa. Mount. O Mount deve estar machucado. Porque é o Mount, né? Eu já vi. Mount. Gente. Mount. Aqui tem cura. Aqui tem cura, quem quiser. Tem uns itens que eu não... O que que é isso? Samosor! 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 Tomando dano! Vai, vai! Volta pro elevador, Samosor! Já estamos aqui, volta só você! Foda! O que que houve? Não entendi nada. Mano, não sei, mas já passou no próximo. A gente não tem gasolina. Tem combustível aqui, já para aí, já. Já para aí, já. Para aí, para aí, para aí. Calma aí, a gente tem um pouco... Hum, acabou. Tem que ser mais rápido aí. O que que é isso? Ah, relaxa, é geleca. Dá pra quebrar. Ai, ai. Tomou dano na geleca, né, Bull? Não, cara. Como é que mata geleca, mano? Deve ter algum item que mata geleca, mano. O que se fizer xixi nela? Agua-viva funciona? Não, né, cara? Você não mija na água-viva. Você mija em você mesmo, né, mano? Mas se você tem mija na água-viva, você acha que não renova alguma coisa. Não tá. Quando eu fui na praia com o Mount, a água estava quente, mano. Outra de garrafa? Ó, ó. Muitas garrafas. Galera, temos que montar combustível daqui, tá? Cara, aqui tá uma vibe diferente, hein, mano? Nada a ver? Tem que achar combustível de qualquer jeito aqui. Cara, mas os prédios parecem tudo igual, mano. Ó, achei um negócio. Putz, eu achei um kit, mas eu acabei tomando. Foi mal. Mano, tem garrafa, mas eu não consigo pegar as garrafas. Socorro! Irmão, eu pisei numa bomba. Eu quase morri. Eu preciso de vida. Mano, eu pisei numa bomba e a bomba me arremessou pra uma armadilha, cara. Calma, calma, calma. Vem ajudar ela, vem ajudar ela. O que... O que foi isso, cara? O que foi isso? Eu acho que ele perdeu muito sangue, cara. Eu tô com cinco garrafas. Eu tô com nove e eu tô com cinco de vida, mano. Óbvio, falta o pau. Tem uma... Tem uma... Nossa, mano. A gente tem que achar a gasolina nela. Aqui, ó. Vinte e cinco. Nossa, eu tenho nove e eu tenho cinco só, mano. Mano, eu tô com quatorze de vida, velho. Cara, conseguir morrer nesse jogo tem que ser muito bom, mano. E eu achei um rastelo. Quebra essas caixas, quebra essas caixas aqui pra ver se a gente acha... Garrafas que a gente vai ter que não ver o menino. Eu tô com três de vida, mano. Não me bate com o rastelo. Quantas garrafas você... Não encosta isso aí, Alas. Você vai morrer. Quantas garrafas você tem, ô... Pau? Não gasta. Não gasta com cem, não. O que é isso? Me respeita, mano. Peguei geleca. Peguei geleca. Olha, o rastelo. O rastelo também é geleca. Olha. O que eu faço com a geleca? Não sei. Dá pra ele aqui, ó. Dá pra ele aqui, ó. Será que ele come? Dá pra reabastecer. Eu coloquei aqui. Ah, é. Reabastece. Nossa, mas eu gastei... Mano, eu tô com três de vida, velho. Três. Sabe o que é três? Eu tenho dez garrafas. Quantas garrafas você tem? E você, irmão? Eu tenho nove. Eu tenho nove. Pega as minhas aqui, ó. Não, pá! Você quebrou as garrafas, cara! Você quebrou as garrafas. Pau! E como é que não vai dar as garrafas? A gente tem que ir lá botar na máquina, não? Vem aqui. Não dá. Tem que só aceitar todas. Não aceita parcelado, mano. É, tá. Não muda nada. É aqui, né? Cara, eu tenho desconto no andar 69, tá? Mano, eu arremessi minha chave de fenda. Calma. Eu perdi minha chave de fenda que eu arremessei pra máquina. Não dá pra dar. Não dá pra dar. Tá. Joga aí, joga aí. Isso. Mas joga sem quebrar. Ah, tá quebrando, cara. Calma, no sofá não quebra. Calma. É. Esse sofá é esperto. Para de jogar no sofá. Joga. Agacha no chão e joga. Agacha no chão. Não adianta. É aleatório, cara. Ah, porra. Mas nem é fofo, cara. Ah, se bate uma na outra, quebra. Se bate uma na outra, quebra. Então, calma aí. Vai, jogando. Vai jogando. Tem que ser uma por vez, ó. Tem que ser uma por vez. Dez oito. Falta quantos? Sete. Cadê? Já acabou? Cara, se a gente não tivesse quebrado... Ah, mano. Mano, eu tô com três de vida. Socorro. Agora a gente já sabe. Agora vamos voltar pro elevador. Vamos voltar pro próximo, a gente revive lá. Tá, 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 tá. Tentando não morrer também. Cadubrar pros três. Tem bastante. O que é que esse negócio tá aqui? Qual andar? Qual andar que vocês acham legal? Tem que ser um pelo menos combustível médio, né? É... A gente tá bastante combustível. Ué, sobrecarga! Ali! Conserta, conserta! Para! Tempestade? O que é tempestade? Tô reparando, tô reparando. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu tô com três de vida. Eu vou ter que sair do elevador, se vocês me machucar o novo. Me ajuda a reparar, Fala. Ai! Ah, o que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Gente, tem tempestade. Tempestade. Mas cuidado, tá aí dentro do elevador. Não, é aí dentro! Tá aí dentro! Ah, água! Garrafa, garrafa! Tem garrafa! Um monte de garrafa! Revive o mount aqui! Aqui, garrafa! Aqui! Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, pega aí, pega aí! Quebrou! Você chutou minha garrafa, cara! Mano, você jogou meu pé, velho! Pega! Para de eu tomar minha garrafa! Tira! Ai! Ai, é choque! Ela morreu! Gente, ela morreu! Ai, é lindo! O Cap explodiu! O Cap... O Cap... Você... Você explodiu! Ela explodiu, mano. No desespero, eu acabei explodindo. Olha pro chão. Eu tinha 18 garrafas, mano. Complicado esse negócio de... Das garrafas. Eu só ouvi a bomba, mano. Toma esse bife aqui, elevador! Toma esse bife! Come! Ai, eu só ouvi a bomba, mano. Nossa, cara! A moral. Interessante, tem bastante coisas misteriosas acontecendo. Então, eu me senti jogando Little Company no... Mano, é legal mesmo. No começo. Ai, mano. Mano, eu tomei dano num... Aqueles... Aqueles... A chuva dava dano? Ah, o raio. Cara, o raio deu dano. Não, não o raio. A chuva, porque eu morri pra aguinha. Não sei se era aguinha, se era eletricidade, aquilo, mano. Você tava com pouquíssima vida também. Eu tava com três de vida, mano. É. Me mata. Me coma! Me coma, elevador! Eu não quero viver sem meus amigos! Me coma, me coma! Me coma! Eu prefiro morrer do que viver sem eles! Me coma! O que que eu tô ouvindo? Para, às vezes, cara. Às vezes é fogo, né? Me devore, me mate! Me leve! Olha lá! Ele tá com fome mesmo, elevador! É isso! Me coma! Sinta... Sinta o meu sabor! Venha! Eu tenho gosto de bacon com ketchup! Caralho, comeu pau mesmo! Comeu, comeu, comeu! Caralho, mano! Vai! Já cria uma nova! Que agora eu já aprendi, não piso mais em trepe! Boa! 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 Vambora! 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 Mete um andar pelo menos médio aí de... Você é menos incompetente, por favor! Obrigado! Ô, Fal! Você! Eu só morri porque você me deu uma rasteirada na cara e eu fiquei com 3 de vida, meu bebê! Ah, mano! Eu tava quebrando a caixa! Tu entra na frente da caixa e fome! Deixa eu já botar essa gasosa aqui! Acho um médio aí de gasolina, acho que é legal, mano! Eu tenho que surtar uma loja e mandar um 69! Legal! Ó, hi! 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 Hello! Hi! 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 Tô cheio de garrafa Cara, podia dar pra levar a cura, né? Nada a ver? Não dá mesmo, não Não dá, não dá Mais um combusta Meu Deus Faz assim de alguém entrar aqui e explodir Tem algo pinicando aqui É a minha barba Eu peguei mais um combustível Ah, eles tão espertos Eu queria que eles morressem Ah, mas quem que amola carne, cara? Ó, gasolina Engrenagem Será que engrenagem é pra melhorar o negócio lá? É pra melhorar Mas onde bota a engrenagem? É onde você quiser fazer o que Ou piroca grande Ó, tem alguém amolando o faca aqui Não, tão amolando o meu Eu tô voltando lá Quem que tá aqui comigo? É eu, eu tô voltando também Ué, eu me perdi Cara, eu me perdi Aqui, gente Aqui, gente Bom, acabou, né? Ó, eu tenho uma engrenagem aqui Deixa eu ver se dá pra... Ó, aqua disar tá aqui Eu vou Excesso de peso Excesso de peso Ah, tem que atualizar... Ou atualiza o scanner Ou atualiza o elevador Ou a gasolina Tá aqui Pronto, atualizei o scanner Eu abasteci as gasolinas aí O scanner tá nível 2 Legal, legal Mas aqui o estádio tá 25 de 100 Aqui o nosso negócio Tem que arrumar É, tem que consertar, mano O scanner arrumo? É, eu não sei como é que funciona Ai, tomei choque Qual vocês querem que eu arrume? O scanner fogo 3 Ai, aquele choque É, o... Acho que é o elevador em cima É, o elevador acho que é legal Arrumei Boa Boa Eu tô com 80 de vida Deixa eu pegar a vida ali Deixa eu pegar a vida ali Ah, é verdade, é verdade Mas tem mais de uma não, né? Caralho, quem gastou a vida aqui? Tinha outra Eu só não lembro me onde ali Achei Achei, achei Tô voltante Vou buscar minha namorada Lá em São Paulo, Val Nossa É, forro, bicho Mas semana que vem com certeza Ele tem namorada O que tem semana que vem, cara? O que tem semana que vem? Raft Ah Ah lá, agora tá mostrando Ué, por que tá atualizar ainda Se tá nível 2? Não, eu não atualizei não Não, mas você já não atualizou aqui? Não, atualizei Eu atualizei Atualizou sim, tá nível 2 Mas ainda tá atualizar mais Não entendi É qual o nível que você quiser Tem vários níveis Então, mas o nosso tá nível 2 Então nível 2 Olha lá, olha lá Mas tá low Tá tudo low aqui Porque você parou Ah, eu entendi Se atualizar é peça pra atualizar Isso Pô, eu sou meio burro Não, meio burro não Eu só uso meu cérebro um pouco mais devagar Que o normal Né? Ai, achei a recona na parede ali Que não dá pra passar Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo E tomar com o cachorro Eu queria fazer um teste Ô Mount, é zoado Você é zoado Desculpa, desculpa, desculpa Não sabia se dava dano Terremoto, terremoto Onde é que é a saída? Fudeu, fudeu, fudeu Mount, eu vou te seguir Mount, eu vou te seguir Volta, volta rápido Volta rápido Volta, volta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Desce Ai, mano, ele solta um gás ruim ali, cara Como é que a gente sabe que o andar machuca? Ó, vai quebrar, vai quebrar Prepara, para o trem Para o trem Gente, cuidado com a choque Quando repara com a ferramenta, repara mais rápido É porque tem cinco pessoas reparando, nada a ver? Sobrecarga, para de carregar, Cap Quebrou, quebrou a caixa de ferramentas Sobrecarga, é para não descer o elevador tudo de uma vez, cipar, mano Não, é porque arrumou demais Eu peguei uma range, eu peguei uma range Ah, mas não tem nada aqui nesse andar? Você pegou a minha? Não, 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 eu peguei uma... Ninguém quebra aqui Quebra aqui É que vocês estão parando nos andares que estão low, né, cara? Vocês são meio burrinho, né? Que burrão que parou É, não adianta parar assim, né? A gente gasta a toa Dei um grau, dei um grau, dei um grau aqui no elevador É, mas não passa de 116, porque ele vai até passar e daí dá ruim, é isso aí Ó, vambora, espera aí, espera Deixa eu ser o ascensorista aqui, dá licença Asciência, asciência Saúde Obrigado Espirrar no elevador é foda, né, Luciano? Porra, mano Porra, olha só a boca desse cara aqui, esse bafo Ó, aqui tá falando que tem dinheiro Eu não sei o que que é isso Vamos ver Loja Eu tenho loja Eu tenho nove garrafas, gente Eu tenho só duas Pega aqui, Gabi Eu tenho quatro Vocês querem comprar combustão ou não? Porra, falo Sai de perto, sai de perto Pega no ar, pega no ar, vai, vai Pega no ar, pega no ar, vai Vai, pega a garrafa Porra, mano Pega a minha garrafa aqui, burro Nildo Peguei, tô com 10 agora Eu queria uma vida, né Não, porque pega um combustão, acho que é melhor, não? Quantos de vida que vocês estão? Eu tô com 70 Mano, por que você tem como comprar uma mina terrestre aqui? É, não entendi também Me dá uma garrafa, cara Me dá uma garrafa Ó, não, sai de perto, senão vão chutar minha garrafa Eu consigo dar uma Deu, vou comprar combustível Boa, boa Vambora, vambora Não dá pra comprar Tá, eu comprei curinha, então Caralho, mano Vocês estão com garrafa Dá licença, vambora Tá, então Eu tô com 103 de vida Cento e quantos? Ó, combustível médio Vocês querem parar ou desce mais? Sim Agora já era Já era Temos bastante combustível, cara Choro Não, tá louco ainda Ó, vem a gasolina Bota a gasolina, bota a gasolina Bota a gasolina E conserta E conserta Boa, boa, boa Calma, calma Vamos descer mais Vamos descer mais Cara, tá ruim, viu? Só tem low, mano Acabou a gasolina Acabou a gasolina Temos que parar E não próximo ter gasolina Aí, mano Aqui tem Aqui vai ter Aqui vai ter Aqui vai ter Médio, vambora Vambora, vambora A chuva faz plique Quando você ouve o plique É porque tem chuva Achei uma rasteira Ai Gente, cuidado Que tem Eu tomei slow Eu tomei slow Puta, que pariu Eu tô com 6 de vida Eu vou morrer Eu vou morrer Cara, calma Calma, calma Não corre aqui Eu preciso de vida Urgente Eu tô com 6 Calma, calma, calma Calma, calma Tem uma Meu Deus Cara, nem perceberam Minha morte, mano Caraca Que ele matou Cara A chuva me pegou Gente, gente Pessoal Ai, mano Pega as garrafas Pra reviver eu A porra Ele tá quebrando Nossa, tomou Morreu por mina Por conta do saco de lixo Sei lá, mano Pô, eu queria descer mais andar Pra ver se tem mais coisa Mano Né, mas Infelizmente O raio explodiu O raio explodiu a mina Perto de você Vambora O Alan e o Mount morreram, cara O Mount morreu também O Alan chutou um saco de lixo Na mina E explodiu Uma burra Eu peguei dois bifes Tá com fome Ô, come isso aqui Não come nós, tá Isso aí deve dar pra usar De combustível Eu peguei carne aqui também, ó Cara, eu chutei um saco de lixo Na mina, mano Dá pra usar de reparo Tchau, Grax Ah, ele tá dando tchau Oxi Tchau, Graxa Tá bom Quem que é Graxa? Será que se eu botar aqui? Aí, vai Desce, desce Quem que é esse Não desce com ele, não Quem que é esse cara? Não desce com ele, não Pra ele não sair Você é fora, seu porra Como é que você bateu nele? Estamos sem chave também Conserta aqui Solta, solta Solta a gasolina Solta a gasolina Ó, eu vou te dar uma carne Pega Ó, pega a carne ali no chão Não tá dando pra descer Repara, repara Ai Eu tô tomando choque Eu tô com 4 de vida Eu vou morrer Esse cara roubou a nossa gasolina, velho Taca a garrafa nele Aqui, aqui Eu vou matar ele Assim Mas graçado Coloca a gasolina aí Taquei as garrafas nele, mano Rascou quantas garrafas? Eu tenho duas Tenho oito Mano Rascou Tem que consertar Tô reparando Calma, meu mano Cuidado, você vai morrer Ele vai morrer, mano Ele vai tomar choque Relaxa Eu sou experiente Em conceito de elevadores Achei uma engrenagem Achei uma engrenagem O que que ela vai melhorar? Pronto Melhora, melhora o combustível Aí eu já upei aí Combustível? É, o combustível tá nível 1 Melhorou o combustível Dá pra eu desfazer o corpo dele aqui Usar a carne dele Aí Caralho, ele fez a carne Ele botou a carne do cara de... Tá, estamos com 105 de combustível Mano Olha só Eu dei carne pro bagulho Ah não, não é não Burrão Caralho A gente tem que gravar pra você Tem que gravar pro sub Ah, mano Tô te esperando Tô descendo Tô descendo Essa carne aí Ó Quantas... Quantas garrafas você tem? Cara, mas eles estão parando Em qualquer andar, mano Não tem essa porta É porque vai dar merda Tá ligado? E bastante garrafa Bastante garrafa Tô com 6... Tô com 7 garrafas Oxi Tô com 8 Tô com 8 É, mas 8 daí... A gente precisa de 44, né? E se a gente morresse e começasse de novo? 44? Mano Aí se ele quiser desmutar e falar Ah, morre aí Aí eu aceito Aí ele falou que tava brincando Mas não desmutei, não Não, a gente vai conseguir A gente vai conseguir Ai, não Nem vai dar pra explorar aqui Por quê? Vai vir o gás todes É pembrar pelos dois Às vezes eu penso Por que eu pago a inscrição pro Alan? Aí me lembro que ele é o melhor streamer da Twitch Fique tranquilo Não, não Por que que você fez isso, cara? Eu falei Que nós tinha que matizar, velho Então eu girei o peito do cassino, mano Na moral, velho Não aguento isso, meus amigos Putz, grilam Ai, cara Você saiu voando, cara Nossa, mano Eu esqueci que eu tinha 4 de vida, mano Difícil pra cacete esse jogo, mano Mano, é bem difícil, tá? Porra Cria aí, prepúcio Já vou, Toquinho Na moral, mano Alguém me bateu enquanto eu tava conectando Eu perdi metade da minha vida Metade? Metade? É A culpa não é minha É sua É sua É sua É sua É sua Se vocês não tivessem sido violentos Já encheu Olha lá, olha lá Olha o Lulu Olha o Lulu Olha o teu cu Oh, muta, 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 muta Mutei, mutei, mutei Ó, pelo menos andar 100 agora, 100 desculpas Vambora 100, 100 desculpas Perfeito Não, tem nada nesse Nem vale a pena Ué, calma Tá nível Tá nível Ah não Ele tava mostrando os outros níveis Não entendi Como é que tá o combustível? Não, vamos descer mais Tá muito ruim aqui Não vale a pena Vamos descer pelo menos pra um 10zinho ali, né? Até pelo menos um 10zinho Um filmete Aí, ó Pode? Pode, pode Pode, pode Bora, bora Ó, tem uma porta tripla aqui Vamos abrir? Abre Será que é uma boa a gente abrir essa porta antes? Porque eu tô achando que essa porta aqui é meio... Não, é boa É boa É boa Fal, luta o Discord O cara ficar falando no Discord e não falar no jogo é brincadeira, né? O cara fala é complicado É coisa de pai, né? É, é, foda, capo O cara não tem mais idade pra ficar jogando videogame, não, mano Não, não tem Ah, não Cuidado com a mina Mas aqui, galera Tem coisa aí nessa porta tripla? Tem Bastante coisa Tem um kit médico aqui Ai Que isso? Beleza Tem bastante coisa mesmo O cara acabou de explodir, mano Não é possível Mosquito! Mosquito! Ok Fecha a porta Socorro! Socorro! Eles não param, mano Me ajudam, Mount Por que só comigo? Eu estou cercado pelo mosquito Gente, eu preciso ir embora Os mosquitos Mosquito! 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 Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Que eles não param Vai, vai, vai Virei, Val Ah, eles não vêm no elevador Eles não vêm no elevador Eles não vêm no elevador Achei gasolina e achei rastelo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos embora Os mosquitos estavam zoados ali Eu não achei nada Eu só achei mosquito Eu vou colocar Deixa que eu coloco Eu achei um rastelo Alguém quer? Não, eu não Estou com seis garrafas de cerveja, tá? Deixa a chave de roda aqui Só para reparar o elevador Ó, combustível low Não, low não vale Low não vale Mede para cima Combustível... Pô, mas e se tiver outras coisas médio, mano? Daí, Fal Você nunca vai saber, mano Você vai viver para sempre num e-si Igual a sua vida Porque a sua vida é um constante e-si Se você tivesse feito uma escolha diferente, mano Gente, combustível está acabando É, no próximo aí que... É aí, ó Parabéns Parabéns Aí, médio, médio Aí, Fal Você não crê, irmão Parou, parou O cara me ignorou, mano Se você não tem fé Se você não tem fé Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Ô, Fal Você tem cara de quem gosta de capital inicial, mano Ó, velho da porra Eu vou ser honesto As músicas atuais eu não curto, não Mas eu não curto as antigas, tá ligado? Eu não sabia nem que eles faziam a música ainda É, o pessoal mais das antigas Você gosta de Tiaguinho? Ah, eu gosto Mas não acompanho, não Eu não conheço as músicas novas Você gosta de... Bossa Nova? Aí também não, né? Ih, vai explodir, vai explodir Calma, cara Calma Tem tempo Calma, calma Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cadê o cap? Cadê o cap? Cadê o cap? Vamos, cap Vamos, cap Peguei gasolina Eu não peguei nada, mano Eu só me fodo nesse jogo Filme, filme Tá médio, tá médio Parou, parou Parou? Nossa Estourou, bebê Estourou Estourou Quebra a caixa aqui Boa, boa, boa A minha tá só o cheirinho também A minha tá só o cheirinho Gente, tô com 50 de vida Preciso de uma... Pô, um kit Nossa, ainda bem que era uma gasolina cheia, né, mano? Vai, toca aí, toca aí, toca aí Né? Ó, aqui é lojinha A gente tem coisa pra comprar? Passei a loja Já foi Já foi Posta de slap no flap na checa Ah, não sei o que É, médio é a play É, médio é a play Desce agora, confia Desce agora, confia Ah, dá muito choque, velho Não dá pra arrumar sem a chave, mano Dá muito choque Eu perdi metade da vida Ah, calma, calma O 27 eu garanto que é médio, mano Gente, calma, meu Deus Ai, nossa, tô tomando muito choque 27 A gente vai ter que parar Paramos, paramos, paramos Mano, medkit é o esquema É, eu preciso de medkit também, bebê Para Se um dia eu pudesse Mano, eu vou Cuidado com a mina Cuidado, cuidado, cuidado Vou deixar ali pra alguém explodir Tem muitas minas aqui Muitas? Aqui, aqui profundo não tem nada, Mount? O rastelo aqui, Fal Pô, ganhou ativamente raro Vai, vai, volta pra nave Vai, machucar, tem Ai, corre, corre, corre Ai, fodeu A gente não tem combusta Eu não sei onde é a saída A gente ganhou um presente Que presente que a gente ganhou Eu voltei pro elevador E tinha um presente que eu abri Era um tanque de gasolina Ah, é? Mentira Sim Cara, tô com 44 de vida, baby Aí, médio, 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 médio Nossa, mas ele tá com exclamação Ixi, esse andar é raro Eu acho que isso aqui é um teste de moralidade, hein Eu acho que isso aqui é um teste de moralidade Será? Eu não tenho moral nenhuma Eu quero que você foda Ai, ai Foi 5 HP Meu Deus, o rastelo não é Você tá arrumando 100 chaves inglesa, velho Eu achei que o rastelo Ai Como que você vai arrumar um motor com rastelo, maluco, doidão? Pronto, pronto, arrumei Vambora, vambora Fica de olho, fica de olho Eu tô com 5 HP, galera Eu tô com 40 Mano, a gente precisa de chave inglesa aí Porque lojinha é legal Porque a gente pode Eu tô com 12 garrafas aqui Eu tô com 12 também Eu tô com 70 de combustível Sobrecarga? Calma, calma Não, ele vai parar Não, relaxa Nós perdemos muita vida Por que que vocês pararam? 29 de vida eu tô Eu não parei, não Eu acho que Será que ele para sozinho na sobrecarga ou não? Às vezes para, mano Tengo bastante garrafa Tem que parar numa loja É, eu concordo, Lu Ai, kit, caralho Achei kit Engrenagem, engrenagem Nice Boa, boa Engrenagem é boa Gasola, gasola Gasolina Caralho, gasola Meia cheia Meio cheia Mais ou menos Meia bomba Gente, eu cortei uma corda E eu não sei o que ela faz Cara, quando você pega três itens Você fica pesado Não consegue correr, mano Me dá um aí Para dividir Vai, vai, vai Não, eu não divido com os outros não, mano Como é que volta para o helicóptero? Ah, é aqui, né É aqui, é aqui Gente, eu cortei uma corda Eu cortei uma corda O Fall cortou a corda do elevador, gente Eu vou melhorar o scanner, tá? Eu melhorei Ah, não Eu molherei o combustível Boa, boa Oh, é um tique do gás Eu morro, viu Isso não é pra você Eu trouxe uma gasolina Eu trouxe uma gasolina Lulu, um tique do gás Eu morro, Lulu Lulu, um tique do gás Eu morro Cara, eu acho que quem foi Ele foi ele Me ajuda Mordeu 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 meu pé Me ajuda Eu tô com a perna quebrada Eu tô com a perna quebrada Socorro Por que você me bateu, Mount? Minha perna quebrou, gente Cuidado Cadê o Luciano? Gente, tem um monte de mosquito Achei o Luciano Achei o Luciano Eu tomei dano do que, mano? Cara, eu só queria Achei mais gazola Mano, pega o... Pega o rastelinho do cu Do Luciano Ó, ó, 25 Comprobu Eu tenho 18 Eu tenho 18 Eu tenho 18 Quer dropar? Um por um Um por um de leve Um por um de leve Mas tem que ser um por um De leve Um por um devagar Vai, vai Vai, cara Decide Calma Vai LULU, vem Caramba, explodiu Que susto, mano Vambora, vambora Mano, eu tô com 20 de vida, velho Eu tô com 7 de vida, mano Galera, um tique do gás E a gente morre Vambora Pega o rastelo aí, gente Vai Passa por cima que pega A mina, a mina É pra cá, seu Zé Não é, não é Ai, mano É pra cá, seu Zé De nada aí, pela dica, viu? Mano, a moral é impressionante Vai virar carne, pelo menos Ai, caralho Impressionante isso, cara Mano, esse cara é impressionante, velho Peguei, mano Peguei aqui Peguei as carnes aqui, vamos Ah, mano, muito incompetente, cara Passar na trap no meio do bagulho Tem que ser muito desatento, cara Pelo amor de Deus Não é possível ele ficar aí no chat, cara É fogo, velho Cara, na moral Meu, o foda é que eu gastei todos meus bagulhos pra te reviver Agora não tenho nada pra eu me curar se eu quiser Eu tenho 23 garrafas Eu tenho 23 garrafas Eu tô com 20 de vida, mano Ué, o que que é isso? Nossa, a gente não vai saber o que tem no andar A gente não vai saber o que tem No próximo, 39, 39 Ah, arrumou, calma, calma Não para, não para, não para, não Calma aí, deixa eu botar a carne aí Sobrecarga, sobrecarga Não Loja, loja, quer parar, quer parar? Ah, não, mas o dinheiro eu vou ter que usar pro mal, tipo Não, mas o que que é isso aqui? Gente, eu tenho 23 Isso é uma mochila, aumenta os slots isso aí Ah, bolsa Pô, como é que você sabe, mano? Nem parece uma mochila isso, mano Porque eu já achei um entendesse, cara Quando você bota o cursor, aparece Bolsa, adiciona mais um... Aonde? Tô botando o cursor, não tem nada pra mim Eu acho que é só quem tem dinheiro pra comprar que aparece O cara não tem dinheiro, mano Caralho, cara Gente, eu preciso de duas garrafas pra reviver o mount, tá? Ué Vai, entra aí Ó Caralho, mano Você tem mais de kit? Não, não joga aqui, cara Que é muito apertado, velho Vai na merda isso aí Pega no ar, pega no ar, então Pega no ar Tá Uou Deu Deu, vai Vai Opa, vai Vai mais pra lá Vai mais pra lá, diagonal Diagonal, pra dar mais espaço Deu Deu, deu Deu, 25 eu tenho Mais um, mano Não precisa não Cara, você podia gastar dinheiro pra me curar, nada a ver? Nem a pau Tá Eu que gastei as 25 pra te reviver, tá? Não esqueça disso Gente, combustível tá acabando Combustível Tem ali, bota mais Bota mais ali Tem um monte ali Acabou, viu? Já acabou Ué, ficou invisível Não dá pra parar Não dá pra parar Não gostei O que que isso significa? Não dá pra parar o elevador Não dá pra parar O que que isso significa? Tô com medo Ele tá abrindo a boca Aonde? Aonde tá vindo boca, cara? Para ele Pra mim tá fechada Como é que sai daqui? Início Pronto, deu, cara Olha, é só botar de volta Agora, vai, para Mano, mas não tem nenhum médium Só tem... Ah, tá quebrando Arruma lá Tá acabando com o busta Vamos ter que parar 52, paramos É, vai ter que parar Vou resolver o mount Nossa, paramos no pior, velho Meu Deus, mano Nossa, mano Achei um revólver Susto É combustível É muito pouco É só a gotinha Achei combustível Achei combustível Não é muito pouco É metade Aperta o scanner aí Pra ver se não tem mais nada Boa, aperta aí Aperta aí, aperta aí Eu vou apertar Calma aí, deixa eu arrastar Olha O que que é isso aqui? Ah, não, é só um pedaço Não tem nada, não Não tem a geladeira De reviver o menino? Não tem, não tem, não tem Ué, a caixa desapareceu Na minha frente Vamos embora, então Eu achei só Eu achei só a gotinha, mano Não dá nem pro gasto Isso aqui Eu já botei um pouquinho Também Não, mas vamos ver Se a gente acha um médio aqui Quer parar no próximo? Tem melhoria low Tá, ok Aqui vai dar pra ver Quer abrir aqui? Quer abrir aqui? Cara, demora mais Aperta aí, Lulu Opa, mano Ovo Gente, minha barriga Não doeu hoje, hein Será que melhorei? Nossa Oh, se achar aqui Te deixa pro pai, hein O pai tá lesionado Pra que tu foi lembrar? Ué, cara Como é que eu vou esquecer Que minha barriga dói? Caralho, mano Demora muito pra ajudar isso daqui Meu Deus Eu nem falo nada Tu foi comer coxinha ainda Cara Eu comi Eu não comi tão bem esses dias Por causa da minha dor Entendeu? Meu Deus Alguém explodiu Daí eu saio um pouquinho da dieta, né? Meu Deus Outra pessoa explodiu Gente Quem que explodiu, falso? Foi o Cap Ele morre, Lu? Eu não sei Ai Tô full vida Achei um monte de kit Tô full vida Eu preciso, eu preciso de kit Não, já usei, né, baby? Cara Cara, se o Cap morreu com as garrafas, mano Ele é muito incompetente, né? Vamos falar a verdade Ele só tinha um objetivo Ah, às vezes foi ele reviver no mount Lembra que explode quando... Ah, é verdade, cara Montrezoles Cap Ah, ele voltou, ele voltou Tá, cara Eu revivi ele, revivi Eu tô full vida Calma Vocês viram esse lado aqui? Vocês viram pra cá ali? Eu já vi, já vi Vocês acharam combusta? Eu achei um negócio pra melhorar a parada O que que vocês querem que eu melhore? Um scan, um scan Um scan 50% pra nada Atualizei o scan Boa, agora tá nível 3 Ué, mas não tá mostrando nível 3? Ah, ferramenta agora mostra Olha lá Vamos parar aqui Que esse piso aqui é especial Olha lá, olha lá, olha lá É back rooms É um das back rooms Tô mandando back rooms Não aguento mais Ouvi coisa feia ali pro lado, hein? Ó, tem um jogo de back rooms pra recomendar Nossa, kit Kit aqui, quem precisa? Kit, muito kit Muito kit aqui comigo Dois, quem precisa? Muito kit aqui Muito kit ali, ó Dois Aqui, segue minha voz Ah Aí, aí Pô, valeu a pena, hein? Valeu a pena, hein? Foi legal, foi legal Vou reparar aqui Vou botar combusta aqui Tá, é Vambora? Pode ir embora? Vai embora Sobrecarga, sobrecarga Relaxa, já passou Já passou Ah, ele para sozinho Quando é sobrecarga É Ó, ó Dá pra quebrar esses bichos aqui Usa o scanner aí Usa o scanner Ó, combusta Combusta Nossa, combusta a metade É, mano Mano, eu acho que o rastelo É o melhor item Pra matar bicho Esse, a chave de fenda É melhor pra consertar Só, mano Minha chave vai quebrar, baby Ele gosta de abrir as portas sozinho Ninguém me ajuda, mano Não é que eu gosto de abrir sozinho Ninguém me ajuda Aí, ó O mount veio ajudar Terremoto, terremoto Vai explodir Quem é você? Acho que sou eu Ah lá, é mount É o mount falso? É Cara, não tem como entrar aqui Tem Kit, kit Quem que é kit? Nossa, jogou legal Eu tô suave Ó, trap, trap 15% de combusta Peguei melhoria Melhoria mais pra nós Maravilha, hein É, eu não tenho muito item Pra moer ele, mano Você veio aqui pro fundo, mount? Esse é o mount original? Cuidado É o mount falso! Tem uma trap esquerda Aqui, ó Um hit cada um Eu não tenho nada Ah, porra Vou rastelo Vou rastelo Rastela eles aí Gente, eu tô com 5 de vida, gente Alguém tem um kit melhor Nossa, tinha ali Eu usei, mano Nossa, tinha O que vocês querem melhorar? Scanner? Vou melhorar o scanner Nível máximo Ué, nível máximo Tá bom Ah, não dá pra melhorar Melhora o elevador Ah, vou melhorar o scanner Daí fica nível máximo A gente vê tudo que dá pra pegar, né? Cadê todo mundo? Vamos, fount Mano, o fount tá vindo ali, ó Calma, aquele mount é o falso? É o falso É o mount falso Pera, tinha o mount falso Pronto, tá no nível máximo O nosso scanner Aqui, gente Aqui, cuidado Olha o que vocês fizeram Com o mount falso, véi Nossa, eu esmaguei ele Ah, eu tô pressionado Ó, extra Ó, elevador Ele é... Loja, loja, loja Ah, é o kit médico Kit médico, kit médico Tem kit? Tem engrenagem Eu consigo comprar engrenagem Combustível Eu vou comprar gasolina, então Me dá 4 Me dá 4 pra eu comprar engrenagem Quatro? Putz, vai ser no drapezinho Sincero aqui, hein? Vai, sincero Sincero, na maldade Ó, pega no ar Pega no ar É, o mount 1 Tem que esperar Tem que esperar! Não, taca em mim Vai, taca Longe Não, longe, cara Joga pertinho de você No chão, mano Aí, já deu Já deu Boa, boa, boa Melhora a velocidade Ô, louco Isso daqui melhora a velocidade Nosso elevador Coloca aí Aí, ó Assim que ela vai chegar 0,85 agora, hein? Uau Ai, sim Vambora, vambora Que nível que tá? Nas Olimpíadas Os caras nadam 1,50 metros A gente tá 0,85 metros Agora ele tá Ó, eu fico ele de um fio, um Ele diz exatamente Tipo, a quantidade de coisas Nossa Gente, eu não vou andar muito por aí, não Só se tem um kit médico Mano, tem muita gosma Muita gosma Alguém que tem rastelinho Precisa rastelar as gosmas Mano, o problema é que rastelar Rastelado Aqui, Cap, cura aqui Cura aqui, Cap Cura a alienagem Que beleza Ai, me ajude Eu tô sendo sangrado Calma, eu tô te ajudando Não tô te ajudando, não Me ajuda, cara Depois você pega a cura Cuidado que ele vai ficar aberto, hein Vai ficar aberto Vai, pula, Mount Pula, Mount Caralho, eu te odeio Ué Nossa, mano Esse cara é fogo, velho Esse é um amigo desses, mano Pra que inimigo, né, velho É, mano Fogo, né Pô, se achar mais kit, me fala Mano, eu não tô querendo ir lá Ai, mano É muito perigoso aqui, velho Meu Deus Meu Deus O que que eu ouvi? O que que eu ouvi? O que foi? Ele é louco Não tem nada aqui Vem Tem um big bicho lá, mano Tem um big bicho aqui Cara, tem um big bicho Tem um big bicho ali Não tem outra porta, não? Ó o Fallon indo de óbito Ó o Fallon indo de óbito ali Ó o Fallon indo morrendo Passei Não tem outro cômodo pra cá, mano Tem outro caminho Pior que não O Fallon vai solar o bicho Ele não faz mal Pode vir Ele não faz mal Matei O Fallon matou o big bicho, tropa Matei Tem um amigo dele aqui, ó Não, não, não Ai Esses bichos só dá Dois big bicho Dois big bicho E o que que ele dropou, Fallon? Tem que cortar o corpo dele Ai, me perdeu Cara, eu vi um big bicho Pelo buraco na parada É, pelo estresse Por que vocês fecharam nós, cara? Foi coisa do mal isso aí Eu não fechei, não Eu tava no elevador Ai, eu morreu O Fallon vai morrer Abriu, abriu, abriu Aaaaaah E aí, vambora? Não, vambora, vambora Vambora, vambora Pegaram combustível? Pegaram Peguei Peguei uma engrenagem E aí, o que eu faço? Elevador ou combustível? Porque aqui tá no máximo Eu acho que eu iria de combusta, mano Combusta, né? Combusta, cara Ó, dois fios Um fio Ferramenta low 1 Não vale Estamos sem combustível Tá só mais 90 ali Mais um tanque só Ó, extra mede O que que é extra? Extra deve ser cura Ah, mano Quando tem essa porta Fica igual da luz Gente, vocês não usam Loucura esse piso nome, tá? Loucura É, ele deu uma triplicada Ó, abre aqui Tem combustível e rastelo Eu tô ouvindo voz da minha mente Eu tô ouvindo voz da minha mente Eu tô delirando Eu não tô ouvindo nada Eu acho que tem alguém Falando no meu ouvidinho Eu odeio que isso sumiu no meu ouvido Que a me dá uma raiva Dá vontade de dar um soco na boca Olha Ó, agora estamos indo bem nessa run, hein? Renan Bré plus 11 Cachoeira Bré plus 6 Deu pro Luloc Israel Bré plus 26 A tela tá bugada A tela não tá bugada, bebê Esse jogo ele é 4 por 3 Na verdade eu tenho a opção De jogar ele tela inteira Ou 4 por 3 Só que o jogo falou Para a melhor experiência Joga em 4 por 3 Então tá a tela cortada, meu príncipe É legal pra dar aquela imersão gamer Mano, era invisível Ele era falso Esses itens não existem Na nossa realidade Ah, mentira Tem gente no meu ouvidinho Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Ai, socorro Me abre Me abre Me abre Me abre Eu preciso de cura, Cap E se você não quer, eu quero Achei cura Achei cura Gente, eu não enxergo Acabou minha luz Ai Tô com medo Essa pô, tô zoando Mano Amor de Deus O tamanho do violão, mano Castelo Gente, não me abandonem Cara, eles 100% me abandonaram, né Ô, Mount, não me abandona Eu tô aqui, tá? Tô vivo Não, não vai embora Eu tô fazendo um loot insano Peguei mais melhoria Mano, era mentira Era uma melhoria falsa Combusta, combusta Achei Ah, mano, era um combusta falso Cuidado, Mount Aqui tá em perigo Irmão, tô perdido, velho Cuidado, cuidado, cuidado Como é que vai embora Vamos embora, gente Pelo amor de Deus Eu não quero mais ficar aqui, não, cara Eu tô Eu achei Ah, não Combusta era falso Quem que mijou no elevador? É, também quero saber, cara Mano, mijaram no elevador, cara Eu acho que foi o Faw Pô, achei um rastelinho Pelo menos, mano Mano, o Faw Eu acho que tá reto aqui, rapaziada Eu acho que o Faw morreu, mano Será que ele morreu, mano? Ih, mosquito, hein Ah, é no mijo Ah, eu tô pisando no mijo Você tá pisando no mijo, mano Vocês querem verificar se o Faw tá reto aqui? Cara, como que a gente vai verificar? É reto, vai junto Faw, Faw, Faw Faw, Faw Cara, aqui ninguém veio Ah! Vou esperar eles, né? Que é melhor Esperar eles que é melhor, mano Caralho, mano Pô, e se eu apertasse esse botão Sem querer maldade deles? Mas Pensando na minha É no meu bem Ah, mostra que ele morreu aqui A bolinha, mano Gente, mostra no elevador Mostra no elevador Aqui a bolinha dele Tá preta Ele tá morto Ah É, não Mas achou ele Ah, legal Isso Eu tô com 10 de vida agora Eu tô com 49 Pisei numa bomba Explodindo no meu pé, mano Ó Estamos com 3 chaves de roda E o combustível tá acabando fortemente Eu tenho 0 garrafas Se tiver mais de 1 eu paro, então É, não Dá pra ir mais Dá pra ir mais Ó, esse daqui é bom porque É exclamação Normalmente tem coisa boa Boa Ué Nossa Legal, legal, legal Caralho Estou enlouquecendo Quantas garrafas vocês têm? Eu tô enlouquecendo Eu tô com 0 Vai pegando tudo aí Pega aí, pega aí Eu tô com 24 Pega aí, pega aí Eu preciso de medkit também, mano Se você achar Pega as garrafas aí Que eu tô com 25 Eu tô com mal pressentimento Desse lugar aqui Não, ó Combusta, cara Combusta Não, tá ótimo Ó, mochilinha Ó lá, dá pra reviver o fall Dá uma garrafa Dá uma garrafa Que eu revivo ele Nossa Pera aí Puta merda Pega no ar, pega no ar Boa 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 Vamos, vamos Caralho Mano, tipo assim O elefator vai começar A ficar mais longe, tá ligado? Cara, vocês estão mais rápido Que eu, mano Como assim? É, né? Você não vai pra academia mais Irmão, eu tava doente Eu só não fui esses dias Amanhã eu vou Desculpa, desculpa Amanhã eu vou Amanhã eu vou Como que estamos de combusta Como que estamos aqui Downgrau Ah, eu tô com combusta Mas foi um mijinho, tá? Foi um mijinho que eu peguei Não vai dar nem pro cheiro Nossa, mano A gente precisa de um andar em breve É isso Eu fui num lugar lá Que a luz Bom, 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 bom Lembra que se tremer o chão Volta rápido Pra não tomar dano Imediatamente, imediatamente Ó, pera aí Cuidado com a trap Cara, alguém Vê no elevador Esse Mount tá vivo Não é impossível, mano Não é impossível, mano Não é impossível 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 Ai, 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 ai Uma mosca Uma mosca Pelo Deus Nós tínhamos um campo de decomposição E ficou um pouco Eu tava aqui Você mexeu Um campo de decomposição Então eu queria pegar A carne dele Vamos lá Eu não queria pegar A carne dele Mano, ninguém nunca Me ajuda a abrir porta Mano, por que ninguém Me ajuda a abrir porta, velho? Vamos, Primalik Volta Primalik Vamos embora Calma, calma Hold 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 Ai, porra Vai, vai, vai Vai, vai Cara, vocês têm que me ajudar A abrir a porta Ixi, tem defunto, hein Ah, mano Isso aqui tá complicado Tem uma névoa de volta Cuidado com o... Calma, tem bomba aí, gente Pelo amor de Deus Vocês tão correndo que nem um louco Uuuu O malte é show O negócio que ele gosta aqui, galera Ué, o quê? Cadê? O negócio que ele gosta Ué, maltezão Que isso? Já era, o malte vai ficar nesse andar, família Cuidado com a mina aí Calma aí, deixa eu quebrar as caixas aqui Olha lá, mais garrafa Um pouquinho de gasolina, velho Só rapindo de caixa Tá bom, tá bom, né? Calma aí, tem caixa, tem caixa Bom ou não tá, Fábio? Eu com 20 HP, você pega o kit Hum... Hum... E o cara tinha acabado de ser Oh, dá pra quebrar item pisando neles Tá aqui, ó Nossa... Mentira Sério? Acho que é mentira Cara, pra que que eu vou me... Ó, vou guardar uma ferramenta aqui Dá licença Calma aí, que eu tenho carne aqui Tá meio escura aqui, não gostei Ai, é loucura Loucura Olha mesmo, dá pra quebrar pisando, what the fuck É... Ai, ai, caí no fiozinho O fiozinho, arame farparo Mano, tem arame farpento Cuidado, tem arame farpento aqui Nossa Nossa, tem muito arame farpento Ah não, mano Eu odeio o mundo louco Meu Deus Ah, mano Não gosto de loucura Ai, eu me farpei, mano Eu falei que tem arame farpento A chance do capo cair, mano Que que é isso? Tem um buraco Uma mina Eu não vou pra ir Eu vou acabar morrendo Vou voltar pra cá Mo... Mosquito 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 Corre Corre Ai, ai, me rasguei Porra, me rasguei todo Cadê o Farru? Ele tá vivo Nossa Mano 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 Fudeu Tinha um buraco Mano, tinha um buraco Ué, olha Nooooh Chegamos no... Zeramos Zeramos Zeramos? Zeramos Não é possível Zeramos Uma placa aqui, ó Fudeu, 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 fudeu Ai, tô travado Cinco segundos Fechou NOOOOOO 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 Zeramos mesmo Zeramos mesmo a demo Zeramos mesmo Zeramos mesmo? É, é que é demo, né Não tem em todos os andares Pô, que joguinho legal, cara. Legal, né, esse jogo. Foi bom, velho. Foi bem bom, assim. Primeira cópia boa de Little Company. Parabéns aí pra eles, ó. Foi bem bom. Caralho, recebi até palma, meu jogo. Você viu? Não. Caralho, os caras bateram palma, mano. Parabéns. Joguinho bom, que recomendou. Achei meia boca, galera. Os caras bateram palma, bateram palma, mano. É, legal. Só precisa de mais inimigo, eu acho. Porque é muita armadilha e pouco inimigo. Mas tá demo, né? Então vamos ver pro jogo final. Eu só recomendei esse jogo porque eu tava impossibilitado, mano. Mentira, mano. Achei bem tímido, pô. Eles têm algo promissor na vida. É, pô, legal essa mecânica de andar, né? Tipo, pô, dá pra fazer uns andares diferentes, uns andares da hora, uns andares mais... Pô, legal, né? Dá pra fazer uns negócinhos. Achei bem bacana, achei bem bacana. Mas vocês chegaram a ver o montrão, não viram, não? Vi, mas ele não fez nada, eu acho, mano, o monstro que a gente viu. Eu vi um olho, ele não fez nada. E ele tava grudado na gosminha, eu fui lá e macetei ele, mano. Então, e a gente agora no andar antes, eu não sei se vocês viram, mas tinha arame farpada e tinha um buraco no chão também, mano. É, eu tentei passar pelo buraco pra ver se era fake, mas fica aqui comigo. É, eu pulei o buraco, mas enfim. Aí, fala. GG, muito bom. GG, então? GG, muito bom. Valeu, galera, um beijo pra vocês, viu? GG.